Afinal, será que o narcisista sabe que ele é narcisista? Sei que essa é uma dúvida muito frequente e o vídeo de hoje é apenas um comentário sobre essa dúvida. Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o Leonardo Guimarães, sou psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e aqui no meu canal eu falo sobre diferentes temas associados à psicologia, entre eles, transtorno da personalidade narcisista. Então, se você tem interesse por psicologia e especialmente pelo narcisismo, eu te peço para se inscrever aqui no meu canal e ativar as notificações. É muito importante que você ative as notificações, porque assim o YouTube te avisa sempre que eu posto um novo vídeo. Quando você não ativa as notificações, por mais que você esteja inscrito, o YouTube acaba não te entregando e de repente tem vários temas aí que eu abordo, que você teria interesse, mas acaba não recebendo o vídeo. Então, vou pedir para você ativar a notificação e se você tem interesse pelo narcisismo especificamente, deixa um like nesse vídeo também, porque quando eu vou gravar vídeos novos, eu sempre me baseio na quantidade de interação que vocês tiveram. Às vezes tem ali vídeos com 5 mil, 10 mil visualizações, do que para o meu canal, para a proporção do meu canal é bastante, relativamente, mas é um vídeo que tem pouca interação. E às vezes tem um vídeo ali com menos visualizações, mas proporcionalmente ele tem mais likes, tem mais comentários. Então, eu sei que aquele tema é um tema que gera mais interesse para vocês, certo? Então, é isso que eu avalio, tá? Então, se você quer mais vídeos sobre narcisismo, deixa um like nesse vídeo que eu consigo avaliar isso melhor. Mas vamos lá então, gente. Será que o narcisista sabe que ele é narcisista ou não? Uma resposta curta seria não, ele não sabe. Mas uma resposta mais completa seria por que ele não sabe? Primeiro, porque nem todo indivíduo com o diagnóstico, ele conhece os critérios do transtorno da personalidade narcisista. Logo, se ele não conhece os critérios do transtorno, ele não pode saber que ele tem aquele transtorno, certo? Segunda questão, nem todo mundo que conhece os critérios para o transtorno consegue identificar quando está diante dele. Então, por exemplo, eu durante a faculdade de psicologia, eu conheci os sintomas de ansiedade, transtorno de ansiedade e tudo mais, mas eu demorei anos para entender que eu tinha o diagnóstico de transtorno de ansiedade por doença, mesmo eu já tendo lido e estudado sobre o assunto. Então, eu fui entendendo depois com o tempo que aquele medo que eu tinha de doença, aqueles pensamentos, aquele medo de ter câncer, medo de ter uma doença grave, medo de ter uma doença crônica e tudo mais, era causado pelo transtorno de ansiedade por doença, que no senso comum a gente chama de hipocondria. Até vou deixar um link para esse vídeo, de repente, se você quiser saber mais sobre, eu conto um pouquinho da minha história e do meu convívio com esses sintomas aí, tá? Mas, então, eu tenho esse diagnóstico, né? Transtorno de ansiedade por doença, hoje, felizmente, está controlado, não tenho mais nenhum episódio há quase dois anos aí já de estabilidade plena, e, às vezes, assim, alguns pensamentos, mas eu consigo controlá-los com as técnicas que eu aprendi com a terapia. Mas, assim, mesmo eu conhecendo, então, os critérios por diagnóstico, eu demorei para identificar em mim que eu tinha aquele diagnóstico e buscar a ajuda correta, né? E, terceiro, por que é tão difícil, de repente, o narcisista identificar nele o transtorno? Porque aquele mesmo padrão de sintomas e comportamentos que ele tem pode ser explicado pelo narcisismo, mas também pode ser explicado por outras questões. Por isso que eu sempre digo para vocês, transtorno da personalidade narcisista sempre é uma hipótese de exclusão. Como assim? Primeiro eu excluo as hipóteses mais prováveis. Até gravei um vídeo falando sobre algumas causas aqui, onde eu falo ali TDAH, transtorno bipolar e assim por diante. Recomendo que vocês assistam esse vídeo também. É um vídeo muito importante. Mas, por que se faz primeiro o diagnóstico de exclusão? Porque a prevalência de pessoas com TDAH, por exemplo, é muito maior do que a prevalência de pessoas com transtorno da personalidade narcisista. Logo, estatisticamente falando, é mais provável o sujeito ter TDAH do que ser narcisista. Simples assim. A prevalência de pessoas com transtorno bipolar, idem. Então, estatisticamente falando, de forma aleatória, se eu pegar uma população com mil pessoas, é mais provável que eu encontre ali 15, 20 pessoas com TDAH e mais 15, 20 com transtorno bipolar do que necessariamente 15 ou 20 narcisistas. Embora, uma população de mil pessoas, possivelmente eu vou encontrar tanto algumas pessoas com ansiedade, quanto outras com TDAH, quanto outras com transtorno bipolar e algumas, eventualmente, com transtornos da personalidade narcisista. Certo? Transtornos da personalidade sempre são menos prevalentes e hipóteses menos prováveis. Embora, existam sim, em larga escala, né? De forma relativamente bastante prevalente também. Ok? Então, é por isso que eu sempre oriento vocês, assim, a não saírem por aí tentando se diagnosticar ou tentando diagnosticar familiares, cônjuges e assim por diante, né? São comportamentos complexos, merecem atenção, merecem limite. Se a relação não está satisfatória para vocês, seja relação de família, de amizade, relação afetiva, estabelece limite, tenta interromper, tenta sair da relação, mas tentar se diagnosticar ou diagnosticar o parceiro não é saudável e não é legal. Certo? Agora, uma outra dúvida que eu sei que acompanha essa dúvida sobre o narcisista saber ou não que ele é narcisista. É, será que ele tem consciência do que ele está fazendo? E aí, sim, ele tem consciência, por exemplo, de quando ele está mentindo, quando ele está traindo, quando ele está manipulando. Ele tem consciência do comportamento egocêntrico que ele tem? Não no sentido de conseguir nomear necessariamente, né? Na sua mente, assim, de descrever aquele fato como necessariamente uma manipulação ou um comportamento egoísta. Mas, no fundo, no fundo, ele sabe que a motivação para ele agir assim é o interesse próprio. Então, ele pode criar uma narrativa, ele pode acreditar na narrativa, ele pode ter uma negação, ele pode tentar se convencer que ele age daquela forma pensando no casal, pensando em ambos, mas, no fundo, no fundo, ele sabe que a maior motivação dele é uma motivação egocêntrica. Então, sim, o narcisista, ele pode não saber que ele é narcisista, é pouco provável que ele saiba, mas ele sabe, ele tem discernimento sobre o que ele está fazendo. Ele só não tem motivação para cumprir, por exemplo, a distinção entre certo e errado e assim por diante. Mas, ele tem autoconhecimento o suficiente para saber que aquilo que ele está fazendo é um comportamento egocêntrico ou uma manipulação, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo os comentários de vocês para saber se tem alguma dúvida sobre o tema ainda ou se gostariam que eu abordasse, de repente, um ponto mais específico no próximo vídeo. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho